Bom dia, gatunas e gatos, tudo bem? Ainda é bom dia, vai dar meio dia. Estou hoje no shopping Mangabeira. Vem comprar o presente da minha neta. E como eu já ouviu a decoração maravilhosa, não poderia deixar de mostrar a vocês. Depois também eu vou tirar foto, né? Porque só eu e criança, né? Vou tirar minhas fotos, mas depois que almoçar. Olha que coisa mais linda. Esse shopping é no bairro mais popular, mas ele é super chique. É o mesmo dono do Manaira Shopping. Olha que lindo. E eu estou aproveitando enquanto os guardas não estão olhando para mim. Mas eu estou gravando, bebê. Para tirar foto na volta. Enquanto os guardas não mandam a gente parar, porque eles só gostam. Olha como está lindo. Eles não permitem gravação. Só quando você tem uma pessoa na frente gravando. Mas está realmente encantador. Está um luxo. Eu estive no Shopping Tambiá, que é um menor, no centro da cidade. É mais popular. Mas a decoração de lá está muito pequenininha e pouquinha. Eu só fiz tirar duas fotos. Mesmo assim, como eu fiz a minha sobrancelha, e coloquei aquele bicho. Olha você o perfume, meu amor. Eu fui de um boticário também. Não gravei porque eu fui lá bem rápido. Eu gosto de comprar, como eu tenho cadastro de um boticário. Aí sempre, quando eles dizem assim, não, eu vou fechar a sua conta, porque não compra. Aí eu vou lá e compro. Aí eu aproveito e comprei três perfumes na promoção, que já fica para poder eu... Já no... Está o final de ano. Porque antigamente eu dava a Deus e o mundo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, eu sou os principais. A gente sabe a qual escadaria, né? Para cá nessa, não. Ah, eu pensei que ia subir na outra escadaria para mostrar mais a vocês. Olha que lindo. Minha neta está essa aqui. E ia adorar. Então, gente, era isso. Eu queria mostrar para vocês. Como eu não vou poder... Aquela escadaria ali não dá para ver nada. Aqui dá para ver a essa, mas não pode subir. Eu... Eu vou desligar. Mas o importante é registrar por onde eu passo, né? Para vocês. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Um beijo. Tagatona, Cleide Rock. Vida longa ao Brasil. Beijos, beijos.